Peguei, larguei, inerguei Peguei, passei, parei, pensei, chorei, peguei Mas de uma vez, várias que eu comi No outro dia nem sequer chamei Putari é bom, mas uma hora cansa Quero uma piada de fechar que me tem esperança Putari é bom, mas uma hora cansa Quero uma piada de fechar que me tem esperança Putari é bom, mas uma hora cansa Quero uma piada de fechar que me tem esperança Peguei, larguei, inerguei Liguei, liguei, o tempo passou, parei, pensei, chorei, errei Mas de uma vez, várias que eu comi No outro dia nem sequer chamei Putari é bom, mas uma hora cansa Quero uma piada de fechar que me tem esperança Putari é bom, mas uma hora cansa Quero uma piada de fechar que me tem esperança Putari é bom, mas uma hora cansa Quero uma piada de fechar que me tem esperança Putari é bom, mas uma hora cansa Quero uma piada de fechar que me tem esperança Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Stay down É a Frank Sano 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 É a Frank Sano